Oi! Se você me achou é porque você realmente tá de mala cheia ou de saco cheio, não importa. De academia, de locais que você vai lá e busca um resultado e não consegue encontrar ou porque a pessoa te deixa lá num canto ou porque, porque, muitos porquês. Então vamos esquecer os porquês e vamos direto ao assunto. Aqui no Saúde ao Ar Livre você vai encontrar uma aula especificamente pra queima de calorias. Melhorar o seu humor, estabilizar o seu corpo, equilibrar a sua cabeça, porque nós vamos falar sobre vários assuntos que são ligados a isso. Meditação, o poder que o seu subconsciente tem, como você usar os seus pensamentos pra atingir o seu objetivo. Saúde ao ar livre é pra isso tudo. E eu decidi fazer essa nova abertura pra agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo, pra dizer que hoje, hoje, atualmente, é uma nova fase que tá entrando no Saúde ao Ar Livre, como se fosse um novo aniversário. Porém, Saúde ao Ar Livre começou no dia 10 de agosto de 2015. Debaixo de muitos problemas, mas com muito mais soluções que vêm daqui. Então aqui você vai encontrar aulas específicas pro seu corpo inteiro. De segunda e quarta, membros superiores, terças e quintas inferiores. E de sexta-feira, aquela bagunça de dança e tudo mais. A dica que eu dou pra você que tá chegando agora aqui no canal é pra que você faça as aulas do desafio das 80 aulas primeiro, tá? Esse desafio ajuda você a conseguir equilibrar o seu corpo, realinhar as suas estruturas pra você começar a fazer as aulas mais intensas que estão aí desse ano. Janeiro, fevereiro, março de 2019, você tem que fazer ou de 2017, mas eu não fiz uma playlist de 2017, eu vou fazer. Ou as de 2018, que dá pra vocês fazerem também, que eu tava voltando de uma fase complicada, mas mantendo sempre o canal. E nesse canal você vai encontrar isso. Como que você pula obstáculos, como que você entende quando o problema te ajuda. Nesse canal você também vai encontrar exercício físico, muitas aulas, tem mais de 900 vídeos aí, sendo que desses 900, 800 é tudo de ginástica. E o resto é conversa, mas conversa séria. Sempre que traga algum benefício pra você, principalmente uma coisa bem humorada. Porque o bom humor acontece quando você faz exercício e traz pro seu corpo movimentos não, químicas naturais que seu corpo faz com o movimento. Mas o movimento certo, que você só vai encontrar aqui no Saúde ao Ar Livre. Aqui a gente tem vendas de camisetas, que ao longo do ano eu vou dizendo como que nós vamos fazer pra não ser tão complicado e demorado como foi o ano passado, tá? E agora que as pessoas doam no passado, muito obrigado pela paciência, tá? Muito obrigado mesmo. Tô recebendo aí camisetas agora. Quero ver as fotos, quero ver mensagens, vou entrar no celular pra dar uma olhada. Então assim, o canal Saúde ao Ar Livre foi feito pra você, que não quer mais perder tempo, que quer uma ginástica que vai te trazer bem, vai te fazer bem, vai fazer você se sentir feliz, vai fazer você se sentir estável com você, com seu corpo, com a sua mente e, por que não, com seu espírito. E lembre-se sempre, o feliz não atrapalha o infeliz. Traga o infeliz pra fazer ginástica pra ele ficar feliz, tá bom? Com muita serotonina no seu corpo. Um beijo e continue aí com a gente. E respeite o seu corpo e o seu limite. Sempre, tá?